Um dos culpados pela eleição do fascista Jair Bolsonaro em 2018, o juiz eco Sérgio Moro, que até ganhou de presentinho um cargo no Laranjal do Capetão pelos serviços sujos prestados na midiática Operação Lava Jato, simplesmente desapareceu na atual crise do coronavírus. Sumiu. Quem registrou esse estranho sumiço foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Disse ele, eu tenho sentido a ausência do Ministério da Justiça, fustigou o integrante do STF em entrevista ao UOL. Sem citar o nome do Marreco de Maringá, Gilmar Mendes explicou que Sérgio Moro teria um importante papel a desempenhar durante a pandemia, durante essa crise. Ele fala, temos controvérsias jurídicas complexas envolvendo união, estados, municípios, conflitos que são qualificados e eu não tenho visto o Ministério da Justiça participar desse debate. Na entrevista ao UOL, o ministro do STF ainda ironizou que até agora só ouviu um muxoxoxo do punitivista Sérgio Moro. No máximo tem ouvido um muxoxo ou outro sobre a liberação de presos. Acho que o Ministério da Justiça, pela sua tradição, precisa se fazer presente nesse debate. O capacho do Laranjal Palaciano é mesmo um fiasco, um total fiasco. O que ainda preserva o juiz eco, mantendo sua popularidade e suas ambições políticas, é a blindagem que é prestada pela mídia falsamente moralista, uma mídia udenista. A Globo, que transformou Sérgio Moro em herói nacional, ele deu o prêmio de personalidade do ano, o que faz a diferença, ainda dá total proteção ao ministro que presta serviços ao governo fascista, autoritário na política e retrógrato nos direitos civilizatórios, nos costumes. Sobre a blindagem da mídia por interesses políticos, econômicos e mercenários, vale também ressaltar uma outra notícia dessa semana. Ela trata do acordo que foi firmado pela Ecovias, que é a empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes, em São Paulo, com o Ministério Público. Sem qualquer alarde na imprensa tucana, a Ecovias confessou que pagou propina por 18 anos aos governos do PSDB em São Paulo. A empresa também se comprometeu a ressarcir R$ 650 milhões aos cofres públicos, como indenização pela roubalheira, pela corrupção nesse período. Segundo uma discreta matéria na Folha, aspas, a concessionária afirma que houve formação de cartel, pagamento de propinas e repasse de Caixa 2 em 12 contratos com o governo de São Paulo. A roubalheira teria envolvido as gestões de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Esses dois últimos sempre contaram com a blindagem e a total cumplicidade de quase toda a mídia monopolista do Brasil. Ainda segundo a discretíssima notinha da Folha, a Ecovias listou os que receberam propina, entre eles políticos que ainda hoje têm mandato, afirma a matéria. Mas nenhum nome foi citado pelo jornal. Moro e os grão-tucanos sempre contaram com os poderosos padrinhos midiáticos, com a cumplicidade e com a blindagem da mídia venal.